E aí E aí Boa tarde gente como vocês estão Boa tarde para essas maravilhosas Que deve ser todos 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 vocês E hoje eu vim fazer umas comprinhas de... fazer slime ai ai meu Deus eu vou fazer slime e vou fazer slime e vou andar na estrela né mãe Ela já fez a slime dela e aí ficou boa é ficou meia dura mas... meia dura é um pouquinho vou botar alguma coisa ai né eu vou comprar espuma e vou botar um pouquinho espuma de que? espuma de barbear esquecemos ué tu ta rindo que tu não aguenta com ele Vem Vem Titi Vem Titi Vem olha pra ai meu Deus eles querem ficar em pé Andriele gente parada obrigatório vem assistir tação e é claro que eu to to fazendo pulando de galinha né sim diga Mãe olha o meu saldo me tira me tira vai bota ai me tira isso vai diga por enquanto que você tava em São Paulo lá desfilando e não me levou eu tava juntando meu dinheirinho e vocês já sabem né gente só assistindo e convidando os amigos né mãe é isso gente é isso ai gente saiu o vídeo no meu canal com meu tio Max sozinho vamos lá tá vendo esse lookinho aqui que eu to usando da Bruninha Kid meu Deus que roupa linda meu Deus roupa maravilhosa muito agora só vou usar roupa da Ina Porque é coisa linda Gente, se você quer ser estilosa Igual mim Madruninha Kids, né? Então vou deixar o Instagram delas aqui Um beijo Um beijo